Meu coração, bati ligeiramente apertado, ligeiramente machucado, caiu tão fundo nessa emoção. Primeira vez, o amor bateu de frente comigo, antes era só uma amiga, agora mudou tudo de vez. Será que você sente o que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil esconder. Olha o que o amor te faz, te deixa sem saber como agir, quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir. Olha o que o amor me faz, fiquei tão bobo, fiquei assim, nada será capaz de apagar esse amor em mim. Meu coração, bati ligeiramente apertado, ligeiramente machucado, caiu tão fundo nessa emoção. Primeira vez, o amor bateu de frente comigo, antes era só uma amiga, agora mudou tudo de vez. Será que você sente o que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil esconder. Olha o que o amor me faz, fiquei tão bobo, fiquei assim, nada será capaz de apagar esse amor em mim. E aí E aí E aí